Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo pra ver até onde o burro se faz de inteligente. Nesse jogo sutil, cada movimento é estratégico, e cada palavra tem um significado oculto. Por trás do meu sorriso sereno, estou atento a cada detalhe, absorvendo informações e compreendendo motivações. Aprendi que nem sempre é prudente revelar todas as cartas que tenho na manga, pois o conhecimento é poder e a paciência é uma virtude. Às vezes, é mais sábio agir com descrição, permitindo que outros revelem suas intenções sem interferência. Afinal, a melhor defesa é a percepção aguçada, capaz de desvendar as tramas sutis que permeiam as interações humanas. Enquanto alguns tentam me iludir com suas artimanhas, observo calmamente, ciente de que minha aparente ingenuidade é apenas uma estratégia para extrair informações e desvendar as camadas ocultas das personalidades alheias. Não se...